Não a quero ver a chorar, não a quero ver a sofrer, mas não vou ficar com ela. E mesmo o que quer dizer que o que é irei tocar, foi por causa dela. A gente viu a chamar que o que é de esperar, por um tempo da rodela. Passa o tempo a sonhar que um dia vamos casar e beber uma novela. Ela sabe que eu não moro e que sou comprometido, mas ela se esmou de beber com seu marido. Ela sabe que eu não moro e que nada quer com ela, mas ela se esmou de ser o peixe da panela. Ela sabe que eu não moro e que sou comprometido, mas ela se esmou de beber com seu marido. Ela sabe que eu não moro e que nada quer com ela, mas ela se esmou de ser o peixe da panela. Ela sabe que eu namoro E que sou comprometido Mas ela fismou que eu quero Com seu marido Ela sabe que eu namoro E nada quero com ela Mas ela fismou que sou o peixe da panela Ela sabe que eu namoro E que sou comprometido Mas ela fismou que eu quero Com seu marido Ela sabe que eu namoro E nada quero com ela Mas ela fismou que sou o peixe da panela Vamos cantar todos juntos, pode ver. Vamos lá, salve. Ela sabe que eu namoro e que sou comprometido, mas ela se esmorra que me quente a seu marido. Ela sabe que eu namoro e nada quero com ela, mas ela se esmorra que sou o peixe da panela. Ela sabe que eu namoro e que sou comprometido, mas ela se esmorra que me quente a seu marido. Ela sabe que eu namoro e nada quero com ela, mas ela se esmorra que sou o peixe da panela.